Música E aí pessoal, tudo bom? Daniel Saraiva na área de novo Continuando a nossa série de vídeos Sobre o Marco Polo Viajo 1050 G6 Dessa vez A gente está aqui Com o Volvo B7R Galera Olha que show A aridade que a gente tem aqui Na rodoviária de BH Como sempre, né? A gente não pode deixar de mostrar Esse detalhe aqui do acabamento da Volvo Detalhe aqui Das luzes de neblina E faróis auxiliares Lá em cima a gente tem as outras luzes, né? E continuando a nossa série Que começou Com o Volkswagen 18-310 Agora a gente tem o Volvo B7R Depois no alemão, agora a gente tem o Sueco Letreiro de LED Que não pode faltar Aqui a gente tem um detalhe bacana Que é essa calota aqui na roda Tromada Detalhe Para o símbolo da Volvo No cubo de roda Bem característico na época, né galera? Logo da Volvo Lembrando Que esse vídeo vai estar No canal Clube Volvo Também, tá? E vai estar No canal Mundo Rodoviário Aqui o cubo traseiro Característico Que a gente não pode deixar de mostrar E aqui a gente tem A traseira Desse modelo Marco Polo Volvo Um detalhe Que a gente não pode deixar de falar Do viagem Desse viagem 1050 Para quem não sabe a diferença Do viagem Para o paradiso Galera É que o viagem G6 Ele tem aqui Mais um lance De lanterna Aqui nessa parte Aqui a gente tem o símbolo da Volvo Que a gente não pode deixar de mostrar Aqui a gente tem ele de perfil Aqui ó Aqui a gente tem o filtro de ar E o radiador Nessa lateral aqui Aí galera Agora a gente vai mostrar aqui O coração da máquina Nós estamos aqui ó Com o sistema de escapamento O ar Vem do motor Joga lá no No filtro de ar E volta aqui ó Para o escape Aqui ó A gente tem Olha só que legal galera Gravado aqui No volante do motor Nome da Volvo Aqui a gente tem A ventoinha do radiador Reservatório de água Aqui a gente tem a lâmpada né Para poder iluminar Que é acionada lá pelo painel Aqui ó Vocês podem ver aqui O revestimento aqui da tampa ó Ela é toda feita de fibra de vidro E ali galera A gente tem o cubo O cubo O bloco do motor Gravado ó galera Isso aqui foi feito no Brasil Tá Projeto Sueco Mas feito no Brasil Agora a gente vai mostrar A parte interna galera Agora a gente vai ver a parte interna galera Continuando aqui Com o nosso vídeo Aqui ó que legal Aqui a gente tem aqui O volante né De quatro raios Característico da época O mesmo volante Que era utilizado nos B10 No B10M No B10R Que vocês viram no nosso vídeo Do Campeone Aqui o painel Vocês vão achar ele mais simples né Do que o do Paradiso Que a gente filmou Com o Chassin K124 Aqui a gente tem o voltímetro Ó a pressão do turbo Pressão aqui da Balão de ar Aqui as luzes né O contagiros Característico da Volvo Aqui a temperatura Combustível Outro balão de ar aqui Aqui a gente tem o desembaçador Que na época era opcional Aqui os comandos aqui Pra poder a abertura Do bagageiro da porta Aqui a gente tem Essa janela aqui Vigia galera Volvo Marco Polo Que a gente não pode Deixar de mostrar Câmbio aqui Seis marchas E um detalhe bacana galera É que esse modelo aqui ó Ele não tem para-brisa ó Nessa parte aqui ó Esse daqui é um modelo Diferente Esse é um modelo aqui Com configuração Sem aquela Sem a porta aqui e tal Bem diferente Por isso que a gente escolheu Esse modelo Para poder apresentar para vocês Aqui a gente tem A ficha técnica da Volvo E da Marco Polo Vocês podem observar É o salão Bem grande Muito conforto Muito conforto Aqui a gente tem Bagageiro Detalhe aqui que é plastificado Essa capa de banco aqui ó Que a empresa Itaúna colocou Esse modelo aqui Ele não tem banheiro Lembrando Ele está lembrando bem O diplomata né galera Que a gente filmou lá na VVR Capacidade de 49 passageiros Aqui a gente tem o salão Porta revista Uma configuração bem interessante Sistema de emergência Que todos já conhecem né Bem diferente esse modelo Uma configuração um pouco diferente Aqui a gente tem o detalhe Aqui desse para-brisa lateral né Algumas empresas geralmente Costumam pintar ele De preto fosco E tá aí ó Marco Polo Viajo 1050 Volvo B7R E aí pessoal Mais um vídeo aqui Dessa máquina aqui Itaúna É o Volvo B7 Marco Polo Vocês podem ver aí É o carro É o carro da Volvo aí Né Olha lá A calotinha Olha que bacana Calota da Volvo Né Aqui tá o O tanque né O tanque de combustível aqui Ó Bagageiro Pode ver que vocês Acompanham essa Três bagageiro Né Ó O vovô Da roda de Volvo Caixa de bateria Bacana né Aqui atrás Tem um reservatório do banheiro Aí em cima Aqui a chave que você abrir ela Você dá descarga Tá Não pode mexer não Que aí vai fazer uma bagunça E tanto né Daniel Com certeza Bom galera Tô aqui com vocês Daniel Saraiva Diretamente pro nosso canal Bota exclusivo Tá galera Nós estamos aqui mostrando pra vocês O Marco Polo Viajo G6 1050 Volvo B7R Aqui galera O coração da máquina Da máquina aí ó Infelizmente tá escuro né galera Hoje a gente tá sem equipamento de iluminação Né Lucia Passar na correria Não deu né Você pode ver o motor tá aí Motor B7 Reservatório de água Bom galera Aqui a gente tem as lanternas né Do Viajo É Esse vídeo aqui Tá na sequência Do outro vídeo Do B7R Que a gente filmou Lá na rodoviária Só que esse daqui Tem uma configuração Diferente Daquela né Luciano Com certeza né Baixa a tampa aí pra gente Por favor Nós viemos aqui diretamente né Na garagem da Da Itaúna Pra mostrar esse modelo Que ele é diferente Aquele modelo lá da rodoviária Ele já era diferente né Luciano Justamente Já 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 Tá lá dentro Vocês vão ver agora Que bacana Luz de posição Itinerário Os caras que você engatou a ré Aqui ele acende Né Aqui tá o marcador De Aqui é o Contímetro Da bateria Pés da bateria O óleo do motor O tubo Olha só Velozes Furiosos Aqui tá o Velozes Furiosos Ah é o Contagiro É o Contagiro Né A temperatura Né Combustível embaixo Né Aqui balão É o balão E o 2 Aqui a manete Né Feito de estacionamento Comando de porta Aqui Bagageiro Porta Né Tá o Freio de estacionamento Saída de ar Né Aqui a gente tem Um velocímetro Um velocímetro Aí É um carro de 6 marchas Né Agora Vocês vão ver Entra lá e mostra Os pessoal lá Dali ó Como é que vai Aqui o detalhe Aqui ó Marco Paulo Volvo E agora a gente Vai mostrar aqui dentro Já começa né Luciano Pera aí Tem um detalhe aqui O outro modelo Que a gente filmou Não tinha nem essa porta Era um modelo Aqui panorâmico Né Era um modelo Turístico E tal Só tinha aqui atrás Aqui a cortina Só aquele painelzinho E esse modelo Aqui galera Ele é diferente Então a gente faz questão De mostrar pra vocês As diferenças De um de outro É curiosidade Então a gente Tá aqui Pra justamente Mostrar isso Mostrar pra vocês Aqui a curiosidade Tudo né Olha aqui ó Já começa por esse aqui ó Ele ter o banco Do motorista auxiliar Ou do trocador Ou auxiliar de viagem Isso Então aqui a gente Tem aqui Essa partinha hidraçada Com essa porta Isso Vamos entrar aqui galera A iluminação No outro vídeo A gente filmou ele de dia Agora nós estamos filmando Ele aqui a noite Olha pra você ver Olha só galera Esse daqui O pessoal da Itaúna Instalou duas mesinhas Aqui ó Então E inverteu a posição Dos bancos É um banco De costas pro outro Isso Justamente E a mesinha aqui ó Um banco diferente pro outro E nós temos aqui Porta copos Porta garrafa Só que a mesa é fixa Tá galera Aqui ó Ela é fixa Ela tá fixada No açoário do carro Pra dar segurança Isso E aqui atrás A gente tem a geladeira Um modelo de geladeira Diferente né Porém comum Nos modelos GV né Isso E outra Cabe bastante coisa Cabe Cabe muito Aqui tem a lixeirinha aqui ó Né Do lado aqui Isso No outro modelo Que a gente filmou Luciano Ele não tinha banheiro Esse daqui já tem banheiro Aqui Você podia entrar lá E fechar a porta lá Pra poder mostrar Que todo vídeo O pessoal cobra da gente Que você pega E entra A gente mostra o banheiro Mas não mostra a luzinha Vai Luciano Até cabeceia hein Vai aí em cima aí Ah E a luzinha galera Que a gente sempre Fica devendo pra vocês É essa luzinha aí ó Agora O que que acontece É Agora que Aqui você vê Acendeu a luzinha A luz aqui Tá ocupada Correto Aqui assim que vocês fecham aqui Tem um dispositivo Que ele vai E pega aqui Cendendo a luz aqui em cima E fazendo isso aqui ó Vem ver Vem aqui Olha pra vocês verem Já tem uma luz Já pra vocês Pra calear mais ou menos aqui A noção aqui Vocês vem aqui Vira aqui ó Pronto Tá vendo Tem até o ar aqui em cima aqui ó Né Tá aqui o vaso alimentado Né Lavar a mão aqui Tá ouvido tudo aí ó Aqui vocês vem aqui Ó Apagou Abriu pra dentro Pronto Acabou Lembrar né Luciano Que o banheiro Dos coletivos né É somente para líquidos Não pode sólidos né Tem gente que abusa né Abusa Acaba Eliminando sólidos né E tem um detalhe galera Porque o outro modelo Que a gente filmou Né Luciano Um modelo que eu filmei Lá no rodoviário Ele não tinha banheiro Sem banheiro É um carro sem banheiro Ele é sem banheiro Mas é um viagem 1050 também Ele vai tá na sequência Desse vídeo Tá bom galera Em breve tá chegando aí Pois é pessoal Aqui ó A gente vê aqui que essa parte Que ele não tem para-brisa né Ele tem fibra de vidro É fibra Normal É fibra normal Esse modelo aqui Ele tem Ele A configuração original De ele é de 46 lugares Mas continua com 46 Só virou a poltrona só Não Mas teve uma redução Tirou a poltrona daqui ó Isso Ele agora tá com 44 44 ou 40 passageiros Isso A coisa é assim Ele tirou em 42 mais ou menos Aqui não reclina Porém você tem o conforto Dessa mesa né Luciano Sem dúvidamente Com certeza Com certeza E é uma exclusividade Qual canal? Ó Nosso pro rodoviário aí Pra todo mundo aí pessoal Pode você ver gente Que bacana Show de bola Queria aí agradecer né O pessoal da Itaúna Agradecimento Que autorizou né A gente fazer os dois vídeos O pessoal da Itaúna Que acompanha o nosso canal né Mandar um abraço Pra todos os motoristas Agentes de viagem Os bilheteiros O pessoal da oficina né Que mantém Faz a manutenção desses modelos né Luciano Justamente O pessoal aqui da oficina Que faz a manutenção Que mantém Que conserva né Esses ônibus aqui Espetáculo né Esse vídeo aqui é dedicado Pessoal do Clube Volvo né Do Clube Volvo também Que faz parte né Faz parte Nós vamos ceder essas imagens né Pro Clube Volvo também Da mesma maneira que o Clube Volvo Cedeu as imagens né Do Milênio BRT Pra gente fazer aquele comparativo Loki Que ز Pra gente fazer o período